Obrigado, seu presidente. Ocupo a tribuna mais uma vez para lamentar os ataques midiáticos especulativos que o Brasil tem sofrido. Primeiro foi o tema da inflação, de que a inflação estava descontrolada, que a política econômica do país estava errada e equivocada. Depois, com o anúncio do índice da inflação de 0%, o foco foi o descontrole sobre o PIB brasileiro, dizendo que o PIB brasileiro era um fiasco internacional. Pelo contrário, só dois países, a China e a Índia, cresceram mais do que o Brasil no período. E agora, a divulgação do PIB, quando todos os especuladores anunciavam o crescimento de 0,6%, o Brasil cresceu 1,5% no trimestre, apenas em 2010, no primeiro trimestre de 2010, cresceu mais do que isso. E vai continuar crescendo com distribuição de renda, já anunciado para o orçamento de 2014, um salário mínimo de R$ 722,00, um crescimento real do salário mínimo nos últimos 10 anos. Portanto, o Brasil continua crescendo, desenvolvendo e gerando emprego e renda e distribuindo renda. Obrigado. Obrigado, deputado.